Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Football. Seguinte dia de análise da Champions League e como eu falei para vocês nos últimos vídeos, meu óculos está completamente sujo, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, a gente vai trocar uma ideia a partir dos novos dados da Champions, ou seja, a gente vai deixar os dados que a gente já vinha utilizando para a previsão, para a organização, para depois, e a gente vai observar os novos dados da Champions, ou seja, a mesma estrutura que a gente utilizou para fazer as análises de jogadores, a gente vai utilizar agora também para os clubes. Será diferente das análises, no sentido de quantidade de dados, das análises que a gente faz para as outras competições. Ah, Iago, você não vai atualizar tudo de uma vez? Não, eu vou trazer as novidades para vocês conforme elas forem saindo. Então saiu a Champions League, a gente tem ainda os dados que eu gostaria de mostrar para vocês, mas provavelmente será depois da temporada, sobre Copa do Mundo, a gente vai fazer a cobertura aqui também da Copa do Mundo Feminina, então os dados da Copa do Mundo Feminina, tanto da 19, que a gente já vai falar nessas prévias, quanto na próxima, estarão aqui presentes nesse canal. E é claro, para além de tudo isso, para além de toda essa organização, a gente ainda vai ter os dados para a próxima temporada de todas as competições que a gente acompanha e mais algumas. Então essa é a atualização que a gente vai ter. Mas a princípio, a gente vai caminhar com os dados que a gente tem mais atualizados da Champions League e depois as outras competições a gente atualiza conforme o passar do tempo. Tá bom? Vamos a Real Madrid e Manchester City, que eu sei que vocês estão ansiosos para isso e já temos na tela Real Madrid e City. Novidade dessa nova análise, a gente vai ter um começo de análise voltado para uma análise geral, ou seja, da competição como um todo. Qual é a grande vantagem de você ter essa análise da competição como um todo? Porque isso pauta, basicamente, o nosso entendimento. A gente não tem tanto esse entendimento de casa e fora. A gente tem um entendimento geral de uma equipe, pelo menos pelas conversas que eu venho ter, parece ser mais ou menos esse o pensamento comum. A gente tem um entendimento mais geral. Depois desse entendimento geral, a gente passar a ter um entendimento mais próximo do casa e fora, no sentido de, poxa, minhas duas equipes são do mais alto nível, poxa, é tudo muito parelho, e aí quando joga em casa a gente ganha uma vantagem. Então percebam que a gente começa a linchar o sino no geral e depois a gente vai para o casa e fora. A gente vai começar a fazer essa linchar o sino do entendimento no geral e também vai caminhar para esse casa e fora. No geral, a gente tem uma equipe do City que progride mais em campo, até pela maior troca de passes. Então como que é a forma de progressão do City? Está muito relacionado aos passes. O passe faz a equipe do City progredir e isso faz com que a equipe ganhe campo. Na hora de conversão, as taxas de conversão de passes, o pursuit é muito parecido das duas equipes. De fato, não tem grandes diferenças. E aí quando chega na hora da finalização, as duas equipes têm um grau de finalização muito parecido também, ou seja, você tem uma equipe com menos posse de bola do que a outra, mas na hora de converter e de chutar certo a gol é muito próxima. E aí você tem uma equipe do Real Madrid que tem uma taxa de conversão total de gols maior. Ah, Iago, mas o City fez 7. Mas percebam que ao longo dos jogos, ao longo do tempo, você tem uma equipe do City que faz 7, mas ela tem uma equipe também que faz 0 contra o próprio RB Leipzig na Alemanha. Você tem uma equipe que perdeu para o Dortmund. Você tem uma equipe que não teve tantos resultados bons jogando fora de casa assim e isso pesa muito na análise. E o Real Madrid é muito constante e a gente vai ver isso mais à frente. Então percebam esse ponto. Na hora da defesa, a gente tem uma vantagem na recuperação, na velocidade de recuperação para o City, o que já era esperado, uma equipe que pressiona muito mais alto. Então ele recupera mais rápido essa bola. Mas o número total é muito parecido. Então é mais uma velocidade, ou seja, o quanto que eu não deixo o meu adversário jogar para eu recuperar essa bola. E também comete menos faltas para recuperar essa bola. Então esse é um outro dado novo de infração, que comete menos faltas para recuperar. Por isso que essa nota 45 ali, a terceira linha, é justamente isso. Então você tem aí uma equipe do City que para recuperar, comete menos faltas e recupera mais rápido. Na hora de bloquear e de defender, você tem uma equipe do Real Madrid muito qualificada. Muito qualificada. A gente falou isso nos vídeos já anteriores. É uma equipe do Real Madrid que tem aí na sua estrutura uma estrutura muito boa defensiva e isso faz com que essa equipe leve vantagem. Vamos ao efeito casa e fora. Então você tem o Real Madrid que tinha uma nota ali, até voltar aqui, tinha um overall 62 junto com o City que também tem um overall 62 empatados. De fato, muito próximo. Se a gente fosse olhar um confronto geral, é zero o saldo. Ou seja, é uma vantagem. Assim, acho que tem a mínima vantagem para a equipe do Real Madrid. Assim, 0,01 vantagem para o Real Madrid. Assim, desconsidera empate. Basicamente, se fosse um jogo único, mais provável seria ir para empate. Quando você vai para um jogo no Bernabéu, o Real Madrid salta de 62 para 64. Quando ele faz esse salto, você percebe uma equipe que, por mais que não consiga converter tão bem os gols, converte muito bem, passe para chute e chuta muito. Então, por tentativa e erro, acaba tendo o overall mais alto, justamente porque compensa essa falta de conversão jogando em casa pelo número maior de finalização. E uma aposta de bola tão parecida quanto a primeira. Então, a gente vai percebendo nesse cenário o Real Madrid mais equilibrado, tanto casa quanto fora, sem muito efeito, que vai potencializar jogando em casa, mas não necessariamente vai potencializar muito. Não vai dar um salto abrupto de qualidade jogando em casa. Não, ele joga de uma forma muito similar casa e fora, que faz dar esse salto de 62 para 64, mas não necessariamente isso pese tanto para o estilo de jogo. Ou seja, você não vai ver uma variação do Real muito grande ao longo das duas partidas. Mas nessa primeira, aumenta um pouco essa vantagem jogando em casa. Já um City, que é fantástico jogando em casa, quando joga fora, leva muito problema. Não consegue tanto ficar com a aposta da bola, consegue progredir, mas olha a taxa de conversão de passe para chute, 16, cai muito em relação ao que ele tem na média. Chuta pouco a gol, chuta muito pouco. A gente estava falando do Real Madrid que estava com a nota 51 nessa questão de chute ao gol, para um City que tem 24 de nota. E aí você tem também a taxa de conversão de chute para gol, baixíssima. É uma equipe que não converte gol, jogando fora de casa. Ah, Iago, pode ser que o Haaland faça um hat-trick e ganhe. Pode, pode ser. Pode ser. É muito provável. Pode ser no sentido de que essas coisas estão ali no radar para ocorrer. O grande detalhe vai ser justamente entender as dinâmicas que estão dentro do jogo e os cenários diferentes. No cenário inicial 0x0, antes de começar o jogo, o Real Madrid está em uma vantagem maior do que o City. Agora, sai um gol do City com 5 minutos de jogo, o Real Madrid tem uma pressão diferente para buscar esse resultado. Diferente do que vai acontecer com o City, que passa a não ter a pressão do resultado. Então, essas coisas mudam muito rápido no futebol. Esse é um ponto de partida. Tá bom? Além disso, o que a gente pode entender dos jogadores, passando rapidamente, a gente já falou sobre jogadores, o melhor jogador de cada equipe na competição, a gente pode entender o Courtois e o Haaland. onde, nesse cenário todo, o Haaland, aliás, o overall está invertido. O Courtois é 91, o Haaland é 90. Então, tem um erro de digitação. O Courtois é o melhor jogador dessa Champions League até o momento. O Haaland é o segundo melhor jogador. Então, as duas melhores equipes têm os melhores jogadores atuando. Onde, jogando em casa, o Courtois vai progredir mais, tem mais campo para progredir, qualquer passe para frente dele é uma progressão de campo, contra um Haaland que converte mais isso no total, isso olhando total dos dois jogadores ao longo da competição. Quando a gente for observar ainda esses dois jogadores, você está observando um jogador que vai contribuir muito na defesa. Então, o Courtois passa uma segurança jogando de maneira geral nessa Champions League muito alta. Ele interfere muito no placar. Essa equipe do Real Madrid era para sofrer muito mais gol se fosse qualquer outro goleiro. Então, assim, passa muito por ele o Real Madrid chegar onde chega ao longo desses últimos anos. E isso é muito importante deixar destacado justamente pela possibilidade que ele tem de converter uma finalização certa do adversário em defesa dele. Em defesa geralmente correta. Nesse cenário, quando o Courtois joga em casa, cai um pouco a nota. Ah, Iago, o que isso quer dizer? Que ele decai quando joga em casa em relação à média? Não. Basicamente, aquela nota total é um somatório que a gente faz de cada jogo. Então, quando você joga em casa, você tem menos jogos. Como ele é um cara constante na contribuição, juntar os dois ele ganha mais nota do que eu separar os dois. Então, só uma questão de matemática. Nesse cenário, você ainda vai ter uma alta taxa de conversão e olha como é a defesa dele jogando em casa. A gente está falando de 55, 56, sendo um absurdo, ele vai para 66. Então, assim, ele em casa é muito bom, muito bom. O melhor goleiro da competição sem sombra de dúvidas como mandante. E, além disso, você passa a ter um Haaland com 36, que a gente já apresentou esse mesmo painel estatístico do Haaland quando a gente comentou dos jogadores na comparativa com o Vinícius Júnior. O Haaland decai muito. Ele é muito bom no Itajara, mas decai muito jogando fora de casa. E esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Como que essa equipe vai se organizar e como esses jogadores que são os principais também vão se organizar em campo com as demandas que vão ter. Então, tudo isso interfere diretamente na qualidade, na característica dos jogadores e também nas possibilidades. E isso faz que a gente tenha um outro olhar para o jogo muito mais completo do que simplesmente o cara é bom, o cara é ruim, o cara é mediano, o cara não está na boa fase, o cara está na excelente fase. Não. Há situações de jogo que você pode contextualizar, criar cenários e a partir desses cenários se a gente estivesse na função de treinador ou algo do tipo a gente passaria a observar essas variáveis e esses cenários justamente para intervir neles, para aumentar a chance de sucesso da minha equipe. O que eu acho para a gente finalizar que vai ser o jogo? Esse é um achismo meu. Copiando o Maurício Meleza. Esse é um achismo meu. O achismo meu é que o jogo do City será muito próximo do que foi contra o Red Bull Leipzig no 0x0. Eu acho que esse jogo não tem cara de que vai ser um jogo de trocação. Eu acho que o Guardiola e também todos os jogadores aprenderam com a temporada passada. E o Red Bull Leipzig foi um símbolo disso. Um City com mais poça da bola, um City que não vai buscar essa progressão exagerada forçando o passe, que se puder aproveitar, aproveita, se não puder, toca a bola a bola pulada e garante o 0x0. Então assim, esse cenário de 0x0 ou de 1x1, resultado de empate, onde o City passa o seu controle inteiro do jogo sem forçar, para mim é o mais provável. Óbvio. De novo, sai um gol do Real Madrid cedo, a gente precisa ver como essa equipe vai se comportar. Mas, dentro do cenário, o cenário mais provável estratégico seja se aproximar desse jogo. De maneira geral, vitória do Real Madrid por um gol diferente seria o resultado mais provável numérico. e eu imagino que essa estratégia de antídoto do Guardiola para esse jogo seja muito próxima a estratégia contra o Lardy. Imagino isso e é uma imaginação minha. Os números apontam Real Madrid nesse primeiro jogo, City no segundo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e desse novo formato de discussão. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível. gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado por carinho com a audiência com o projeto e valeu! e valeu!